Um carro grande. O fato dele ter 28 configurações de bancos, torna o carro muito mais versátil. Não só para as bagagens em função da quantidade e tamanho, mas também para as pessoas. E bota pessoas nisso. E bota objetos nisso. Precisa de mais um piloto? Chama também. Você sabe que você está num dodge. Você sabe que se você acelerar, ele vai responder. A identidade esportiva está aí. Para a família inteira. E família grande. Porque o Durango é para até 7 pessoas. Todas muito bem instaladas. São 2.400 litros na bagagem, 30 porta-trecos e muitas variações. O projeto desse carro permite que se transporte objetos grandes que normalmente se utilizam caminhão ou picape. E aqui eles entram com facilidade. No Brasil, o Durango puxa o coro de parabéns pelos 100 anos da marca Dodge. O sonho dos irmãos Dodge era o de fazer motores duráveis. Com o Charger, eles deram a largada no mundo das corridas e dos V8 musculosos. A chegada do Challenger trouxe carrocerias menores com a mesma força. O Viper e seu motor V10 se tornou um ícone entre os esportivos americanos. A história segue com os sedãs, as minivãs e com as SUVs. Anoitece, amanhece e para cada exigência, o Durango tem uma solução. Aqui do lado direito eu tenho todo o controle do piloto automático, muito fácil. Do lado esquerdo eu controlo toda a parte de telefones, multimídia. E atrás do volante, com esse lado dos dedos, a gente consegue controlar o volume e mídia. O volante multifunção tem aquecimento para os dias frios. Os bancos também. E no calor. Você tem aqui o sistema de ventilação e ar-condicionado individual, focado para cada pessoa que está aqui dentro do carro. Uma coisa bem legal, numa manobra, um carro grande, um carro para sete pessoas, três fileiras de banco. E a última fileira de banco, o encosto de cabeça, ele acaba aqui numa manobra, interrompe um pouquinho a visão. Mas isso não é problema, porque tem um botão aqui que eu aperto e automaticamente esse encosto rebate. E aí eu ganho a minha visão total para trás. Telas de LCD, no plural, porque nos bancos de trás também tem. No ajuste elétrico do banco, o complemento de um outro tipo de regulagem, que melhora a postura do motorista e evita dor nas costas. A todo momento a tecnologia está presente aqui nos controles de estabilidade, nos sistemas de segurança ativa ou mesmo no modo de guiar o carro. Durango, ele é auto-adaptativo, ele interpreta o teu jeito de dirigir e se você estiver dirigindo de maneira progressiva, ele vai te entregar o máximo de economia. Mas se você precisar, ele tem muita esportividade. Visualmente, o Durango tem um desenho limpo e alguns relevos que junto com as rodas de alumínio fundido lembram os modelos esportivos. Lembram e justificam, porque é bem possível acelerar bastante e confiar. Eu estou numa curva aqui, aí acontece alguma coisa, de repente um cachorro sai do nada, eu tenho que fazer uma curva mais brusca, o que acontece? Ele freia as rodas de dentro da curva, ou seja, ele não deixa o carro capotar, ele não deixa o carro tombar. São duas versões que a partir de 160 mil reais entram no disputado mercado dos utilitários esportivos. Você sabe que tem um motor lá na frente que está pulsando forte. Esse é um traço, um DNA muito importante da marca que em qualquer carro Dodge tem que ter isso. E esse aqui não é diferente. E esse aqui não é diferente. Obrigado.